Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu tomei um banho, botei uma roupinha aqui depois do jogo contra o Bragantino porque, cara, eu tento trazer calma pra vocês em alguns momentos pra gente realmente observar que o Atlético fez uma boa tação, o Atlético teve uma boa noite mas eu também fico chateado pra cacete, cara, de ceder o empate da maneira que foi e mais uma vez é algo que me deixa extremamente chateado, me deixa extremamente... Puta, infeliz mesmo, cara, infeliz em saber que o Atlético tá se comportando dessa maneira que o Atlético tá deixando pontos pra trás mas, porra, eu refresquei a cabeça, tomei uma aguinha, tomei um banho, deixei a água gelada bater e eu tirei uma conclusão, cara, eu tirei uma conclusão que eu vou contar pra vocês já já Antes de tudo eu vou indicar aqui meus patrocinadores, Revolução Pisos caso você esteja buscando uma reforma, mas não só uma reforma, reforma é algo muito formal você esteja buscando mudar o ambiente do seu comércio, da sua casa, um novo ar tem que começar pelo chão, né, tem que começar pelo ar que você pisa então Revolução Pisos é a melhor opção pra você aí do Paraná aí ou de Ponta Grossa, mas também atende Curitiba se você não é de nenhuma dessas cidades, entre em contato e fala assim, cara, vi vocês lá no Três Pontos, vai ajudar a gente demais e também vamos falar sobre Wagner Luiz Guimarães o Wagner Luiz Guimarães, cara, é um facilitador eu não vou nem falar corretor imobiliário, facilitador porque, cara, quem já lidou com essa área imobiliária vai saber que não é simples, não é fácil muito pelo contrário, é bem chatinho, tem muito detalhezinho e o Wagner, cara, pode solucionar todos os seus problemas então dá uma contactada aí, o contato tá aqui na descrição do vídeo eu tenho certeza que o Wagner vai te ajudar, mas vai te ajudar bastante não é qualquer ajudinha não, vai te ajudar bastante mas seguinte, meu povo, vamos lá, vamos falar desse Atlético porque, cara, depois do jogo, o WhatsApp inclusive tá cantando aqui depois do jogo eu tirei uma conclusão eu queria ter um time com 11 Terence, cara por que eu tô falando isso, né, por que eu tô usando essa abordagem se eu tivesse um gene da lâmpada e pudesse esfregar e falar faça um desejo, eu queria ter um time com 11 Terence 11 jogadores com o comportamento do Terence 11 jogadores com a entrega do Terence, com a qualidade do Terence porque é um jogador que faz a partida que ele fez influenciando claramente na grande atuação que o Atlético teve contra o Bragantino e também influenciando na queda de rendimento que o Atlético teve contra o Bragantino porque a gente sabe quando o Terence sai, o time que cai de rendimento não é de hoje desde o jogo contra o Bahia a gente tem isso muito claro na nossa cabeça mas ele faz o que ele faz ele entrega o que ele entrega é um cara que ele eleva qualquer tipo de comparação quando o Atlético for pensar em reforços porque a torcida agora que recebeu um Terence, recebeu um Babir, recebeu um Marcinho que são bons jogadores, mas o Terence tá num patamar mais elevado vai falar, cara, agora eu só quero jogador do nível Terence mas não é fácil, não é simples o Atlético, como sempre, conseguiu uma solução muito boa no mercado mas depois de ele fazer tudo que ele fez em campo ele foi pras redes sociais e falou precisamos consertar os erros pra buscar por mais então quem quiser ver tá lá no Twitter do Terence eu fiquei pensando assim, puta velho se tinha alguém que não precisava falar nada era o Terence, né? se não tinha ninguém que precisava falar nada era o Terence eu nem acho que esse grupo falta a gente pra dar tapa cara não o Antônio sempre deu a tapa cara o Thiago Heleno quando foi preciso deu a tapa cara deu a tapa cara não, deu a cara a tapa desculpa pelo equipe deu a cara a tapa então eu não acho que faltam lideranças mas é mais do que liderança é personalidade é se incomodar com os erros é saber que o time poderia ser líder do campeonato é saber que esses pequenos deslizes influenciam extremamente num projeto muito maior porque quando a gente olha a temporada do Atlético óbvio, a gente olha a liderança que poderia ser vice-líder ali o Galo tá ganhando nesse momento tá passando o Atlético o Fortaleza pode passar o Atlético sabe? mas no final das contas é um gol que mexe com o jogador com o ser humano os jogadores do Atlético eles devem estar revoltados com o que aconteceu contra o Bragantino da mesma maneira que estavam revoltados quando aconteceu contra o Chapecoense e é o único sentimento possível é o único sentimento possível mas também entra o que o Terence falou aprender com os erros e saber que tá errando sabe? saber que erra nos momentos bons e nos momentos ruins e mesmo quando faz uma partidaça não vai valer de nada você pode jogar o que você quiser meu irmão você pode, porra meter 15 gols se for 15x15 o sentimento de frustração vai bater eu falei até mais cedo, né? que era complexo de time bom é complexo de time bom que realmente entrega o Atlético é organizado o Atlético tem uma postura ofensiva que a torcida gosta muito o Atlético é eficiente lá na frente o Atlético vem presenciando evolução de vários jogadores vários, vários, vários nomes vem crescendo, crescendo bastante vários e vários e vários nomes vem crescendo, vem crescendo bastante evolução do Vitinho evolução do Richard evolução de outros nomes mas eu espero que fique marcado com classificações históricas com momentos muito relevantes na história do clube não como tímido quase e pra isso eu acho que é muito importante a personalidade do Davi que vem sendo um líder técnico mas a gente mostra também que que é um cara que conversa a língua da torcida é muito importante a gente não ter jogadores e torcida numa realidade diferente jogadores e torcida e diretoria e comissão técnica precisam caminhar lado a lado pra pensar num clube vitorioso pra pensar num clube vencedor é aquilo não pode se desprender de absolutamente nada a gente não pode pensar num Atlético que não entregue tecnicamente e fale a língua da torcida mas também precisa falar a língua da torcida e precisa entregar tecnicamente tudo que o Teranjo vem influenciando tudo que o Teranjo vem elevando o patamar da equipe e eu acho que se a gente fosse buscar jogadores de mais nome se a gente fosse buscar jogadores de mais mídia provavelmente não estariam entregando quanto o Teranjo está entregando porque dificilmente um meio campista do futebol brasileiro está entregando a mesma coisa que o Teranjo é discreto joga o jogo dele e joga muito bem mas uma grande partida contra o Bragantino grande partida grande partida começa discretamente mas vai crescendo ao longo do jogo e o Atlético vai acompanhando esse crescimento porque é o cara que tem o mínimo de calma para respirar botar a bola no chão e começar a jogar e o time vem junto com ele ele potencializa ele é um facilitador mas eu acho que essa personalidade que vem junto com tanto talento que o Teranjo tem acho que é um pouquinho da característica latina sabia? do jogador uruguai do jogador argentino que quer vencer que fica puto na derrota eu acho que querendo ou não o brasileiro ele é mais permissivo nessa questão ele é mais ele aceita mais sabe? se a gente pensar todos os grandes times do futebol brasileiro recentemente tinham um gringo ali Flamengo de Arrascaeta Palmeiras de Gustavo Gomes e eu acho que o jogador brasileiro ele ganha essa personalidade ele ganha essa essa paixão pela vitória quando ele sai do país de verdade eu vejo eu vejo uma relação um pouco um pouco bizarra assim da vitória com o futebol brasileiro o brasileiro quer ganhar de qualquer jeito o latino quer construir sabe? o latino quer quer chegar ali e ver que enfim sei lá acho que eu tô me enrolando já na minha argumentação mas eu acho que tem um pouquinho de vir de outra cultura vir de outra referência e o Terence vem me encantando cara o Terence vem me encantando assim eu confesso quando ele chegou eu tinha algumas dúvidas tá saindo de uma realidade muito diferente pra chegar em outra será que vai conseguir entregar? será que vai conseguir se adaptar? e vem sendo protagonista demais vem sendo protagonista demais é um jogador assim que é raro no futebol brasileiro né acho que ele lembra um pouquinho até o D'Alessandro de ser criativo mas também entrar na área e finalizar melhor que o Dari por exemplo é um jogador bem completo cara bem completo até meio bizarro entender como o Atlético Mineiro não aproveitou o Terence é um Atlético Mineiro de Nath de Zarate de Natan que são bons jogadores mas é um Atlético Mineiro que poderia ter aproveitado um jogadorasso que tava lá e não aproveitou bom pro Atlético eu também falando em mercado falando em mercado espero que o Atlético busque os jogadores com nível de exigência ali do Terence também que seja uma referência mas também seja um comunicado cara eu tô buscando esse nível de jogador agora não me venha com qualquer coisa porque o Atlético vem crescendo o aumento do clube o crescimento do clube passa também pelo crescimento dos personagens que estão ali e os principais personagens são jogadores e treinadores óbvio que você ter a participação na construção de grandes personagens é muito importante mas quando chega um cara uma referência técnica como o Terence um jogador que vem entregando como ele vem entregando cara dá uma tranquilidade né dá uma paz de espírito puta chegou um jogador bom no meu time acho que isso precisa ser bem dito os animais vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá